A CIDADE NO BRASIL Minha casa será uma casa de bênção Minha casa será um pedaço do céu Nela estarão reunidos adoradores Que só exalta o Deus verdadeiro e fiel Minha casa será reconhecida Como um lugar de milagre e oração Onde Jesus tem prazer em ficar Onde o Espírito Santo habita Onde há prosperidade, amor e vida Faça do meu lar, Senhor Um lugar de harmonia Faça do meu coração Tua casa todo dia Esteja à vontade pra ficar E nunca mais partir Pois a casa que um dia te recebeu Nunca mais saberá viver sem Ti Nunca mais, Senhor Oh, Deus Tu és necessário em minha família Tu és indispensável em minha casa Seja bem-vindo ao meu lado, Senhor Aleluia Minha casa será reconhecida Minha casa será reconhecida Eu creio Como um lugar de milagre e oração Onde Jesus tem prazer em ficar Onde o Espírito Santo habita Onde há prosperidade, amor e vida Aleluia Faça do meu lar, Senhor Um lugar de harmonia Faça do meu coração Tua casa todo dia Esteja à vontade pra ficar E nunca mais partir Pois a casa que um dia te recebeu Nunca mais saberá viver sem Ti Faça do meu lar, Senhor Faça do meu lar, Senhor Faça do meu lar, Senhor Tua casa de harmonia Faça do meu coração Tua casa todo dia Seja à vontade pra ficar E nunca mais partir Pois a casa que um dia te recebeu Nunca mais saberá viver sem Ti Pois a casa que um dia te recebeu Nunca mais saberá viver sem Ti Oh, meu Deus Fica conosco, Senhor Fica com as nossas famílias As nossas famílias pertencem a Ti, oh Deus Maris, Maris 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 Obrigado.